Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje a minha vinda aqui na tribuna é a respeito sobre o meu requerimento, que vai entrar na ordem do dia de hoje, requerendo informações sobre o setor da saúde, que é o do transporte da saúde, na verdade. Questionando alguns motoristas, eles relataram para mim, e eu também fui visitar o setor, que o setor não tem um local para descanso, entre uma viagem e outra, eles acabam ficando em um banco, não tem um local adequado. Também não tem lugar para eles fazerem o horário de almoço, então eles não têm um fogão para fazer um café, para deixar no setor. que a gente sabe que, entre uma viagem e outra, acaba dando uma vontade de tomar um café. E eles também não têm um banheiro digno de uso. Então, eu fiz esse requerimento questionando sobre isso, e vamos ver o que o executivo vai nos responder. Eu espero de coração que eles olhem com carinho para esse setor, que tanto trabalham por nós, munícipes, fazem de tudo para que ninguém perca uma consulta, ninguém falte do seu compromisso, e eles não param, eles rodam muito. Então, eu peço que olhem com carinho para isso. Uma parte, dona vereadora. Toda. Parabenizo a Vossa Excelência por esse requerimento, por essa preocupação para o setor. Vale ressaltar que são mais, acredito, são mais de 3 mil pessoas que fazem uso ao transporte público no nosso município. Mais do que, então, de dar um suporte para esse pessoal que veste a camisa e que ajuda esse pessoal que tanto precisa. Parabéns pela sua atuação. Obrigada. Também quero deixar aqui registrado que estivemos eu e a Celi essa semana na APAI. Nós fomos procurar a dona Ruth, que é a diretora, e o doutor Alexandre, que é o presidente, para obter informações. A população nos procura referente às pessoas com deficiência. Nada mais justo que a gente vá lá e pergunte frente a eles às respostas que a gente quer ouvir para passar para a população. Fomos bem atendidos, não é, Celi? E tivemos algumas respostas e, conforme as pessoas que nos procuraram, nós vamos repassá-las para eles. Em relação a um requerimento que eu fiz sobre o acostamento da Frederico Zanã, a resposta foi que não tem projeto para implantar um acostamento. E esse pedido, ele não foi feito apenas por mim, foi feito pelo nosso amigo Odésio, foi feito por outros vereadores da gestão passada. Então, vemos que não é um pedido, assim, como que eu posso dizer? Apenas meu. É um pedido de muitos outros vereadores. Então, eu peço que eles olhem, porque é perigoso aquele trajeto, não é? A gente sabe que é. Então, eu peço que, se não está em projeto, que entre, para que eles façam esse acostamento, para que as pessoas tenham, que eles andem com mais tranquilidade naquele trajeto. Obrigada. 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 Obrigada.